Fala, turma. O recado hoje é para donos de provedores e donos de empreiteiros. Você que está com uma dificuldade enorme de escrever as funções e os cargos, cargos e salários da sua equipe, você que pode estar enfrentando um probleminha, por exemplo, como você está agora, de um profissional que está há muito tempo com você, ele aprendeu contigo, ele foi crescendo dentro da sua empresa, só que ele não foi buscar nenhum tipo de formação e foi subindo o salário dele. E hoje você não consegue aumentar o salário dele porque ele não tem uma formação técnica ou não buscou se aprimorar. Em contrapartida, você contrata um profissional que tem toda essa formação técnica, só que ele não tem experiência. E você não sabe o que fazer agora se você aumenta o salário desse cara que já está contigo para poder equivaler dentro de um padrão correto na contratação do novo funcionário ou você tenta contratar o profissional que chega agora com um preço menor. Ou seja, esse é só um exemplo dos problemas que acontecem muito por aí e que você pode resolver um trabalho que a gente presta aí na assessoria relacionada a isso. Se você ficou interessado, procura nós aí nas redes sociais que quem sabe possa atendê-lo e resolver um probleminha que está aí no teu processo. Obrigado. 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 Obrigado.